E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition, Awakening. Bom, vamos voltar aqui com o nosso líder. Volta pra casa todo mundo. Tem uma proposta aqui pra rolar. Vou mandar o velho voltar aqui. Tem uma proposal aqui. O que será que eles estão propondo aqui? Fazer amizade com o clã Otomo. De novo? O clã Otomo já é nosso amigo. Mas eu vou mandar 5 meses de aliança. Deixa eu mandar uns caras aqui fazer amizade lá. Mandar... Ai, caraca. Esse cara tá fazendo outras paradas no castelo, é? Aê, beleza. Vamos lá. A gente vai ter que se preocupar aqui em fazer amizade com o clã Mori. Pra eles não atacarem a gente em 2 meses. E vamos ter que fazer amizade também com os vizinhos aqui, ó. Vai que eles nos ajudam a lutar contra os caras aqui. Será que nesse episódio aqui a gente consegue se defender? E ainda atacar o nosso vizinho aqui? Eu acho que a gente vai apanhar. Employ. Raise. O que eu arrasaria? Vamos empregar um cara aqui pra trabalhar. Eu quero muito prejudicar os caras que estão meus vizinhos aqui. O Sogo. Ele tem que se ferrar aqui. Destruir. Causar dano no castelo. Caraca, tudo low. Tudo baixo a chance de acontecer. Pera aí. Vamos causar dano aqui, ó. Arrasar. Se a gente arrasar, o cara não vai conseguir... Marchar contra a gente, né? Vamos quebrar o maluco na porrada. Vamos ver a diplomacia, né? Aqui a gente tá preparado pra defender. Tem um cerco que vai rolar aqui. Daqui a 50 dias os caras vão lutar aqui do nosso lado. Eu acho que a gente deu uma respirada, não deu? O cara ficou doente. O clã Mori agora é nosso vizinho. Vamos fazer uma aliança com o clã Mori, galera. Beleza. Uns caras agora ficaram meio puto comigo. Clã Miyoshi. Ah! O Sogo vai morrer! Vamos ler o diálogo. O Kazumasa Sogo vai morrer. Ele vai deixar de encher nosso saco. Nagayoshi Miyoshi. Os irmãos... Os irmãos mais novos de Nagayoshi Miyoshi eram todos únicos na sua própria maneira. Mas um ficava acima dos outros. E era o ogro de Sogo. Kazumasa Sogo. Ele morreu. Ele caiu do cavalo, né? Ele ajudou seu irmão na captura de muitos territórios. Ajudou porra nenhuma. Tomou uma surra. E foi instrumental na expansão do clã Miyoshi e sua influência. Mas então, a jovem... Em jovem idade, ele acabou morrendo. Do nada. Está me dizendo que Lord Kazumasa, o ogro de Sogo, está morto? Sim, senhor. Mas isso não é tudo. Tem rumores se espalhando por aí de que dizem que foi o senhor. Milord Matsunaga. Por favor. Que colo... Milord. Que colocou uma maldição em Lorde Sogo. Pura besteira. Que motivos eu tinha para ferir o ogro de Sogo? Isso é... Isso é criancice. E ainda assim, o rumor persiste. O Lorde Sogo não falou com você nas fontes termais em Arima? Sim. Por quê? Eu me encontrei com o Sogo enquanto visitava Arima. Mas só falamos sobre o cavalo. Sim, eu me lembro. Não falamos de nada importante. Eles tinham falado sobre o cavalo cair, né? Alguns meses antes em Arima. Ah, Matsunaga? Bom, bom. Lorde Kazumaza veio se banhar nas fontes termais. Eu vejo. Ah, o senhor sofre de alguma doença? Ah, eu ouvi que o senhor gosta muito de cavalos cinzentos. É arriscado cavalgar com cavalos cinzentos por aqui, sabia? Nanto! Do que está falando sobre minha montaria? Por que você não me diz diretamente? Ah, dizem por aí que as divindades desse lugar Uma delas, Arima Gonken, não gosta daquela cor dos cavalos. Ah, é como se fosse uma superstição. Mas você vai querer tomar cuidado. Tudo isso vindo de você? O Matsunaga que eu conheço não liga para os deuses. Você simplesmente quer me insultar. Mas eu não vou aceitar. Adeus. Minha nossa, eu só estava relatando uma lenda local. Ele não tinha que ficar nervoso. Nós não falamos nada além de cavalos lá. Por que as pessoas acreditam que eu amaldiçoei o homem? Eles dizem que o senhor desejou a morte do senhor Sogo. E do cavalo dele. Que causou... Que fez com que ele caísse e morresse. O quê? Então as lendas de Arima Gonken eram verdadeiras? Como o ogro de Sogo caiu do cavalo? E como alguém poderia me culpar? Isso é demais. Os membros do clã Miyoshi vão me odiar se eles souberem... Se eles acreditarem que eu falei isso, vão me culpar pela morte do Kazumaza. Se algo similar ocorrer... A esses dois irmãos, Lorde Jikyo e Fuyuyasu, as coisas vão só piorar para mim. É, é maluco. Alguns dizem que Kazumaza Sogo caiu do cavalo. Outros dizem que ele morreu da doença. Qualquer que seja o caso, o rumor de que Hisahide foi culpado continua até hoje. Afinal de contas, Hisahide lucrou muito com a morte de Sogo. O que deixou mais do que motivos para o envolvimento dele. O que significou muito... O que contribuiu muito com o clã Miyoshi. A morte de Kazumaza pesou muito nos ombros dos membros do clã. Que perderam o líder militar. É, maluco. Contribuiu com a derrocada do clã. O clã deles vai ficar mais fraco. O Sogo morreu, cara. O Sogo era o líder desse castelo aqui, ó. Olha lá, tá sem líder. Não seria uma boa hora para invadir o castelo dos caras? Esse cara não vai marchar. Eu também não posso marchar com todos os personagens, né? É preocupante. Vamos vir aqui. Não dá para fazer estábulo, porque o cara ainda não pegou o cavalinho, né? O cara ainda não pegou o cavalo aqui nessa região aqui. Ah, o cara rejeitou servir a gente. Target? Incitar? Por que eu prejudicaria aquele clã, velho? É inimigo do clã Mori, mas... Eu posso incitar revoltas dos inimigos aqui para eles vão me atacar, né? Vamos usar esse filho aqui. Esse filho aqui é o que mais tem chance de dar certo. Bom, aqui, em 28 dias, eu vou poder marchar. Em 28 dias, será que eu consigo destruir o meu vizinho aqui? No castelo aqui. Eu acho que eu consigo quebrar esses caras na porrada aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui vem, esse cara aqui. Esse cara não vem, não. Vem esse cara também. Todo mundo aqui vai cair na porrada. Vamos lá. Tem poucos inimigos aqui, mas vamos lá. Porrada. Eu vou esperar essa oportunidade para poder expandir. O clã Mori veio... Veio pedir reinforcements, caso de merda. Vinte e oito dias. Vinta. Eu acho que eu estou bem, hein? Olha lá. Incitamos revolta lá em cima. Prejudicamos os vizinhos do clã Mori. Vamos tentar arrasar aqui para ver se funciona. Chegou um cara da corte. Chato para caramba, mano. A gente ganhou alguma coisa? Ah. Eu tenho que ter um total de... Olha, conseguimos arrasar. Com esse arrasado que a gente deu aqui, a gente vai poder marchar... A gente vai poder defender-se do cara caso ele invada a gente. Porque vai ter menos tropa. Vamos vir aqui em conselho de oficiais? Aumenta o número de soldados e diminui o comércio? Eu acho que eu posso aumentar o tanto de comida e diminuir a... A... Eu acho que eu posso aumentar o tanto de comida... Aumentar o tanto de comida e diminuir o dinheiro? Eu queria muito... Vamos diminuir um pouco o comércio, que a gente tem muita grana. A gente é rico. A gente é rico, bicho. A gente tem dinheiro. Vamos vir aqui. Dá pra pegar alguma coisa melhor aqui? Não tem prestígio, né? Eu deveria ser amigo do Shogun pra poder ter prestígio. Todos os condados têm mais comida? Isso aqui é útil. Discretionary Power. Não consome labor. Easy Commerce. Eu vou pegar Equestrian. Ah, não dá. Tá faltando um oficial. Ah. Standing Army. Aumenta a quantidade. Eu vou pegar... Vamos ver o seguinte. Easy Commerce e Marino e Transporte vão ser o que eu vou pegar aqui. Easy Commerce e... Transporte Marinho. Justamente pra gente poder ganhar... Ganhar mais comida agora, né? Vamos lá. Eu tô ganhando 1.500 por turno. Tá bom. Tá todo mundo servindo aqui. Aqui tá faltando dois caras. Deixa eu substituir dois carinhas aqui. Esse cara não. Ele vai me enganar. Esse cara aqui seria bom. Ah, esse filho aqui seria bom ser dono de um castelo, né? Oh, eu vou pegar. Tem um irmão ali que seria bom. Ele tá num castelo. Não eu... Vou colocar ele como um pelego meu. Obrigado, Zonzer. On the offensive... Ah... Construção... Nossa. Nossa, a gente tá muito forte agora, cara. A gente tá forte demais, bicho. Caramba, a gente tá forte demais, cara. Eu tô vendo agora. A gente tá muito forte aqui. Vou manter esse castelo aqui protegido. Vamos ver. Será que dá pra tomar essa cidade aqui? Marchar. Ah... Eu não vou mandar esses caras aqui. Você... Você não virá. Ah... Você vai vir. O velho aqui... O irmão... Cancela a marcha aqui com o irmão. Deixa eu ver. Esse cara aqui seria uma boa... Mas não agora. Eu acho que eu não vou marchar com todo mundo, não. Esse cara aqui não vale a pena marchar, não. Fica de fora, porque faz muito tempo ele chegar aqui. Será que os caras vão defender os aliados? Vamos mandar esse velho aqui. Gomeirei ou kudasai. Vamos lá. Enquanto a gente marcha aqui... A aliança com o clã Otomo tá acabando. Rumor. Vamos tentar roubar o cara pro nosso lado. Diplomacia com o Otomo. Diplomacia com os caras aqui. Eu deveria continuar fazendo diplomacia com o clã Mori? Deveria. Vamos pegar Mediar. Perfeito. O clã Mori vai ser... Vai ser essencial na defesa do território aqui. Até agora o inimigo não resolveu nos atacar. Ele já pode marchar com um monte de soldado aqui. Mas ele tá fraco. Ele tá fraquíssimo aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Arrasar. Impossível. Não tem como arrasar nada aqui por enquanto. Transporte marinho. Vai aumentar a comida em tudo quanto é lugar. Comércio. Alá. Ganhamos honra pra caramba. Deixa eu ver aqui em Honor Commendation. Ninguém merece uma promoção por enquanto não. Eu tô ganhando bastante dinheiro, né? Infraestrutura de defesa. Mais HP pro castelo. Tudo isso é importante. Formação de guarda-costas também. Standing Army. Standing Army. Eu acho que eu vou pegar isso aqui, galera. Isso aqui aumenta a quantidade de soldados que a gente tem. Eu queria muito pegar os outros aqui, mas Standing Army... Embora a gente sacrifique o dinheiro, Standing Army vai nos ajudar. A gente vai ter mais soldado. A gente vai ter mais soldado. Acho que vale super a pena. A gente vai ficar sem grana. Mas... Eu queria pegar alguém que... Diminuir o seu upkeep aqui. Vamos ver como é que fica o dinheiro. 700. Não tá ruim. Tá lá. Filho da puta. Filho de uma égua. O cara fez eu... Mano. O cara fez eu fazer paz com o clã Aki. Eu não vou respeitar nada, não. Eu não vou respeitar nada, não. Eu não vou respeitar, não. Caramba. Não tem como atacar, não. Não tem como atacar, galera. O cara... Nossa, cara. Eu vou ter que destruir o clã Miyoshi. Por causa dessa babaquice. Olha o que ele fez. Eu vou ter que quebrar esse clã na porrada por causa do que ele fez. Ele fez eu... Ele fez eu fazer paz com o maluco ali, cara. Isso me dá muita raiva, bicho. Isso me deixa puto de raiva, cara. Na moral. Vou militarizar contra ele. Filho de uma égua, cara. Na moral. Ele fez a paz com o vizinho ali. E ele me fez militar... Ele me fez não participar da parada. Vamos militarizar. Vamos atacar esse merda. Militarizar com todo mundo aqui que tiver. Vamos atacar ali. Filho de uma égua. Eu vou ter que voltar agora. Eu vou ter que voltar agora. O que? Eu vou ter que voltar agora porque o cara fez paz aqui. Tu foi salvo pelo teu aliado, Verme. Eita, fome. Ah lá, vai ter fome lá em cima no Japão. Lá no Mazamune. Nossa aliança com o Clão Otomo vai durar apenas três meses. Vamos extrair um cara aqui. Vem pro meu lado aí, maluco. Vem pro meu lado aí. Eles militarizam pro meu lado. Eu militarizo pro lado deles. Vamos arrasar aqui o... Impossível. Aí é foda. Deixa eu ver. Destruir. Nossa, cara. Incitar. Caramba, velho. Nossa, tudo baixa. Chance. Vamos tentar destruir aqui. A muralha do castelo aqui do cara. Tomara que funcione. Deixa eu ver um negócio aqui. 14, 51. Já, já o Clão Otomo vai virar amigo da gente de novo. Já, já. Diplomacia tá sugando a nossa grana. Alá. Alá. Persuadimos o cara. Vamos apontar ele como governador de algum lugar aqui. Não tem como apontar ele como... Não tem como apontar ele como... Acho que não é muito bom apontá-lo como governador, né? Vamos colocar esse... Esse filho aqui. Ah, eu tenho o Gander em nível 3. É bom deixar. Vamos apontar esse verme aqui. Eu acho que eu posso apontar mais um cara aqui pra lutar. Vamos ver. Eu tenho táticas aqui. Beleza, esse cara vai me servir agora. Eu já posso marchar aqui ou os caras vão... Cair na porrada. Vamos esperar. Ó, tem um cara vindo aqui, ó. Já tem uns malucos vindo aqui pra cima. Filho da mãe, 11 mil. 11 mil soldados aqui pra brigar. Deixa eu ver. 5 mil. 7 mil. Já dá pra mandar aqui. Vamos lá. Ah, vai levar 80 dias pra chegar aqui. Rapaz. Vamos marchar com todo mundo. Esse velho aqui não chega. Esse velho fica. Esses caras aqui, daqui a pouco a gente marcha. Standing Army. Isso aqui vai aumentar pra caramba o número de soldados. Olha esse cara ocupando aqui o que não é dele. Esse território é meu, não é? Ele tá ocupando um território que é meu. Ele tá bem agressivo, não tá? Vamos fazer o seguinte aqui, então. Já que ele tá ocupando um território que não é dele. Vamos ocupar o território aqui do meio, né? Desse jeito o cara vai ter que aprender a respeitar a gente. Vem pra cá. Marcha com todo mundo aqui. Esse território era dele, né? Pelo que eu tô vendo. Chegou mais um cara da corte. Negócia com o clã Otomo. Uma aliança. Os caras ficaram meio putos comigo. Tem problema não. O negócio é o seguinte agora. Esse cara vai levar quanto tempo a marchar? Cinco dias? Tá bom. Esse cara vai levar um tempo. Esse cara vai levar outro tempinho. Eu preciso de mais tempo pra militarizar pra poder ir pra cima. Esse aqui tem 80 de comida. Deixa eu ver. Ele não chega. Ah, eu tenho 93 de comida. Vamos lá. Ele tem bastante comida. Mais um objetivo? Controlar dez castelos. Vamos vir aqui com o Mototika. Tá todo mundo aqui, né? Vamos lá, doido. Vamos capturar os territórios aqui que são deles aqui. Uma trégua com o clã Aki vai acabar. A missão de destruir falhou. Esse cara vai ter que brigar aqui enquanto a gente tá chegando. Não temos escolha. Briga aí. Eu queria brigar com todo mundo, né? Talvez seja uma boa brigar com todo mundo primeiro. Vamos ver o que vai dar. Esses dois aqui eu vou mandar vir pra cá. Eles vão levar um tempo, mas eles vão chegar ali. Vamos recuar com esse cara aqui. Recua pra cá. Vem todo mundo pra cá pra brigar aqui. Deixa esse maluco chegar aqui que o maluco é blindão. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho 31 mil, ele tem 41 mil. Ah, será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena brigar todo mundo contra todo mundo, tá? A gente vai apanhar se brigar todo mundo contra todo mundo aqui. Se for um pega pra capar generalizado, a gente vai apanhar. Deixa eu ver um negócio aqui. Dá pra colocar um cara aqui. Vou colocar o próprio capitão. Deixa ele militarizar aqui. Bom, eu acho que eu tenho uma vantagem contra ele. Vamos salvar. Salvar bonitinho aqui. Tomara que não falte luz, galera. Vamos lá batalhar. Ele tem sete unidades, mas nós temos... Unidades mais poderosas que é dele. Olha lá, ele tem... Ele tem vários carinhas ali, só que são fracos, ó. Cinquenta e nove, setenta e um, setenta e três, sessenta e três. Ele tem uns carinhas muito fracos aqui. Eu acho que vale a pena segurar um lado só. Não vale a pena pressionar dois lados. Vamos lá. Alguém tem que capturar ali embaixo. Mas a torre de arquearia é mais importante. Se a gente perder isso aqui, eu vou voltar. Não tenho o que fazer. Cara, esse cara é forte. Deixa eu... Ignora. Esse velho aqui, oitenta e seis. Vamos segurar o máximo que dá aqui. Aumenta a defesa. Ah, recuou nosso aliado. Que merda. Nossa, já era essa batalha. Essa batalha já era, tá? Já era, o velho tá tomando tudo aqui. Volta. Eu vou tentar lutar mais uma vez, tá? Se não, eu vou lutar na estrada contra os caras e vou ignorar. Proposal, militar. Rodovia militar. Ó, interessante. Vamos fazer uma rodovia aqui que vai dar acesso ao território do cara. Vamos lutar mais uma vez. Só que a gente vai ter que lutar ultradefensivo. Ah, tá. Tem gente mais fraca desse lado aqui. Então, vamos lutar com os mais fracos do lado de cá. Vamos lá. Salva de mosquete pro cara. Vamos segurar aqui. Cavalaria vai atropelar. Caramba, a cavalaria não deu dano. Esse cara aqui vem direto pra cá. Esse cara vem pra cá. Esse vem pra cá. A gente tá ferrado aqui, cara. Vamos ver. Vieram do... Aí fodeu, mano. Vem pra cá. Os caras vão tomar aqui o ponto de desengage da gente. Opa! Boa, botou pra correr A gente pinçou o cara Agora é o seguinte Eu posso destruir o ponto de desengage? Posso, não vale a pena Eu vou destruir esse cara aqui Pra poder me defender Eu não vou poder chegar lá rápido O cara vai usar um especialzão Vai matar a gente Filho da mãe Nossa, botou pra correr Já era Fudeu Vai correr os dois agora A gente vai perder o ponto de vantagem aqui Nossa Já era, bicho Boa O negócio é o seguinte Aqui vai cair Aqui vai cair e não tem o que fazer, tá? O que eu posso fazer é o seguinte Volta pra cá E vai cair Vamos fazer o seguinte Descansa Vamos pegar o maluco que tá em retirada Isso aqui vai cair e não tem como impedir, tá? Vai sobrar mais um ponto de retirada pra gente Beleza, assim que eles destruírem Assim que eles destruírem A gente vai tomar confusão Assim que eles destruírem A gente vai tomar confusão Assim que a gente tomar confusão Assim que a gente tomar confusão A gente vai se ferrar aqui Beleza A gente vai tomar confusão Vamos ter que aguentar Vamos ver se a gente aguenta aqui Boa De novo, cara Ele ativou essa merda de Hiragumo De novo Será que a gente consegue quebrar ali? Já era aqui no meio Ele vai pegar Nossa, morreu O mosquete acabou com a gente ali Nossa, acabou, velho Foi um erro Isso aqui foi um erro Tentar mandar esse cara aqui pra lá Caramba Beleza, dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar ainda O velho vai morrer O velho não vai aguentar Boa 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 Nenhum dos dois aguentou Mata logo ele Termina de matar Mata Boa Oi Bom, vem pra cá Vamos capturar os pontos aqui pra poder lutar de igual pra igual O Nagayoshi Miyoshi é muito poderoso Ele vai dar um tiro em mim E vai botar pra correr Olha o cara bugado ali Não sabe pra onde vai O cara fica se bufando toda hora Oh, da hora ele se bufa Vamos capturar aqui Será que ele vai atirar em mim? O cara que ele vai atirar em mim? Então vamos descer Então vamos derrugir Às vezes Ele vai atirar em mim Um dia já com um culo Então vamos lá E agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Salve Eu vou tomar flechada se eu não sair daqui, vamos lá Vamos cercar o maluco aqui, esse cara tá morto Acabamos com ele, galera Pegamos Nagaioshi Miyoshi Bufa a energia pra geral Nunca deixa cair pra baixo do amarelo Já era Miyoshi Morreu, otário, tirou a mobilidade, mas morreu Caramba, bicho Eles realmente tão mais fracos Agora, 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 agora Bufa! Bufa geral! Bufa geral! Agora sim! Vai tomar uma confusão e vai morrer. Esse cara Coitado, ele tirou a mobilidade Mas ele é fraco Aê Valeu super a pena A porradaria Eita Explode mundão BOOM A hora vai chegar A hora vai chegar Aqui Eu vou tomar o teu canto A hora vai chegar Sobrou pouca gente do meu lado Pra lutar aqui O pior é que do lado dele Também sobrou pouca gente Na real não sobrou Tão pouca gente do meu lado Vamos voltar com esse cara aqui Pra ele não morrer Vamos vir com o Mototika Tem uma tribo aqui Que não vai lutar Mas tudo bem Esses caras aqui Deixa militarizar mais um pouco Aqui já pode vir Esse irmãozinho aqui Já pode vir Vamos deixar esses caras aqui Gastarem Gastarem forças Enfrentando as tribos aqui Enquanto as tribos Se desgastam aqui E eu seguro a região Pra mim Por mais tempo Esse cara tá vindo Esse cara tá vindo Vai ter gente pra defender Proposal? Eu já sou amigo Do clã Otomo Vamos reforçar a amizade Com os caras Vamos mandar um aleatório Aqui Vai lá Não, você não Pronto, vai lá Incitar Vamos incitar a revolta Aqui Vamos sabotar geral A proposta do outro filho Ela era superior Eu posso tirar isso aqui Pra marchar Não sei se seria uma ideia boa Deixa construir Ah lá O castelo é meu Ah lá Os dois aceitaram Vamos colocar um cara bom aqui Um dos nossos irmãos Eu acho que não vai dar pra colocar um irmão meu agora Porque eles tão tudo marchando, né Ah, esse daqui, ó Tá marchando Não dá pra colocar ele agora Mas tem que ser esse cara aqui O próximo O próximo líder Vamos deixar sem ninguém no castelo Por enquanto Vamos ficar aqui Que eles vão tentar capturar Caraca, esse maluco tá ganhando tudo aqui Nas porradaria Deixa os caras chegarem aqui Pra gente ganhar aqui Eu vou mandar o próprio cara vir aqui Vamos lá Espera, tá faltando Ah É ele mesmo Vamos lá Porrada Ah, voltaram, né Eles foram embora Deixa chegar mais gente aqui Pra poder cair na porrada aqui Beleza, botamos um cara pra correr Eu acho que tá na hora da gente recuar Não precisamos lutar Recua, recua Ganhamos Vamos dar aquela recuada braba Boa Cara, a gente acabou com eles Na moral O clã Boa Incitamos revolta A gente acabou com o clã Miyoshi Ele tá ficando cada vez mais fraco Tomara que não falte luz, galera Vamos lá Coloque esse irmão aqui Eu tenho que capturar aquele território ali pra gente Não tem ninguém pra colocar como landholder aqui Vamos colocar esses caras novos aqui Vamos colocar esses caras novos aqui Esses caras novos aqui Conforme eles forem upando de nível Eles vão poder fazer parte da Do castelo ali Eu acho que esse castelo não precisa mais de cerco Remove O cerco tem que ser no castelo Sogo Caso ele fosse atacado Pronto Nove mil Nove mil soldados Agora eu vou vir aqui Eu vou colocar um Um depósito de marcha Não, esse cara tá fazendo goodwill Agora não Agora não Porque esse cara tá fazendo goodwill mission Defesa Esse cara tem tudo, bicho Training grounds Nível 3 Esse castelo era muito nível alto Aqui não precisa mais de defesa Aqui pode ser ataque Eu vou deixar a zero tower por enquanto Esse daqui pode ser ataque também Não precisa mais ser Ah, não dá mais Esse é de lealdade Pra poder Ter um ataque Deixa eu vir aqui Construção Precisa de um overlord Pra fazer Eu não tenho gente nível alto ainda Pra fazer Isso aqui é o que? Vamos botar um castelo de Castelo de marcha Vai Caraca, ele tá fazendo goodwill Filha da preula Filha da preula Tá fazendo uma missão de goodwill, né? Esse aqui já pode virar outra coisa, né? Marcha Porque tá muito longe Training grounds Vamos construir Colocar o próprio lord aqui Ele vai ter agora Nossa, aqui tá sem Tá sem construção O castelo desse velho Depois eu vou fazer Beleza A nossa aliança com o clã Mori Vai acabar logo logo Eu já tô fazendo diplomacia Com todos os clãs Que são importantes Todos os clãs que importam Eu já tô fazendo diplomacia Ei Shimizu Tá de palhaçada, Shimizu Porra, Shimizu Simazo é foda, cara O cara acabou com o meu dinheiro, Shimazo Boa, a tribo é amiga minha Agora Ei, morreu um cara O cara foi pro além vida Tem uns caras aqui que... Coitado Coloca o próprio Lorde aqui Aqui tá faltando gente Vou colocar esse cara aqui, vai Ei O cara vai... O cara vai largar a gente, bicho Deixa eu vir aqui em... Personal Eu tenho um tesouro Ele vai largar a gente de qualquer jeito Deixa eu vir aqui Esse cara aqui, ó Chicanal Esse cara vai largar a gente, bicho Não adianta Vamos lá Todo mundo que upor de nível vai ganhar bônus Não tem muito o que fazer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Conselho de oficiais Poder discricionário Isso aqui seria interessante Mas a gente tem que construir as coisas Cara, o clã Shimizu Errou a gente, né? Vamos fazer uma aliança com o clã Mori de novo Ah, o clã Miyoshi Ah Ah lá O outro morreu O GQ Miyoshi morreu O... O irmão dos Miyoshi aqui, ó Caraca, morreu mais um Miyoshi É a hora de a gente... É a hora da gente avançar aqui Eu não tenho um labor o suficiente Pra fazer as paradas aqui Boa, acabamos com a revolta Que negócio chato Ei, detectado Ferrou O cara detectou a gente Caramba Caramba Depois da gente tentar fazer uma parada ali O cara... O cara traiu a gente, bicho Eu não vou fazer nenhuma covert ops Naquele castelo ali Muito perigoso Vamos ver aqui no castelo do velho aqui Marcha, velho Porra, ele tá fazendo goodwill Ei, vai demorar muito Vai demorar, né? Dezoito meses Não vou fazer mais porra nenhuma aqui, não Vamos construir Vamos construir as coisas aqui Marchar Esse velho tá muito longe pra poder... Ficar apenas tranquilo aqui Aqui o bagulho é sério Eu ainda não posso fazer isso aqui Eu ainda não posso fazer isso aqui Porque além de não ter labor Vai demorar, né? Vamos vir aqui Política Já tá na hora de pegar poder discricionário, não tá? Embora eu fique sem dinheiro Vale a pena pegar Vamos lá Embora eu fique sem dinheiro Vale a pena pegar isso aqui Pra não gastar labor Vamos lá Eu vou ficar sem grana Mas tá tudo bem Boa Carcelo Nakamura Desenvolvido Aê, acabou Chegou o mensageiro da corte Vou ter que dar grana pra ele E o meu prestígio subiu Hear, sei A morte de Yoshioki Caraca Todo mundo tá morrendo no clã Miyoshi, velho Tá todo mundo morrendo Todo mundo no clã Miyoshi tá indo pro inferno Tá todo mundo morrendo, cara Esse castelo não tem town plan, né? Deixa eu ver Vou colocar Eu queria colocar outra coisa aqui Não vai rolar botar o que eu quero Vamos colocar um cara aqui Mais ou menos, né? Bota uns substitutos aqui Pra servir a gente aqui Agora Vamos colocar a marcha, vai Não, ele tá fazendo goodwill, cacete Espera Já fizemos aqui Impedimos as revoltas aqui Incitar Eu não quero incitar o castelo Aki Mas vamos ver Vamos usar o velho aqui pra fazer Eu não queria, mas valeu a pena Vamos esperar um tempo antes de começar A marchar Clã Otomo A nossa aliança vai durar um pouco mais de tempo aqui com o clã Otomo Deixa eu ver Quanto tempo de aliança eu tenho Cinco meses Eu acho que vale a pena pegar mais Um pouquinho mais de goodwill com eles Mas por enquanto não Deixa eu fazer umas paradas aqui Esse castelo aqui Vamos lá Pronto Marchar Vamos ver aqui o goodwill com o clã Otomo Eu de fato quero manter essas alianças aqui Pra não me ferrar Não, cara Você tá trabalhando Peraí Pronto O clã Shimazo até agora não inventou de atacar a gente, né Acho que eles nem tem como atacar a gente, né Deixa eu atacar esse cara aqui com o Mototika Deixa eu ver se vale a pena Eu não tenho como tirar os caras daqui Vamos lá Vamos avançar, vamos atacar Eu acho que se a gente atacar o castelo A aqui de uma vez Não vai ter problema Boa A gente ferrou, cara Extração Será que dá pra extrair um cara ali? Ou o cara vai impedir? Eu acho que o cara vai tentar impedir a extração Vamos ver Eita, minha tosta foda Vamos lá Eu tô tomando o castelo pra mim Vai ser meu Eles estão tão fracos Eles estão tão fracos que eles não conseguem defender o aliado, galera Não, não vou fazer paz, não Aê Aniquilamos Vamos tentar empregar esses caras aqui Eles não vão querer empregar Vai embora, morre Então vai pro inferno Aê Dez castelos O cara quer servir aqui Quem será um bom landholder? Esse aqui Esse aqui Tem uns caras aqui que merecem mais Acho que esse aqui Esse cara que é bom em Coverage Ops Ele merece mais Ok Vamos dar um upgrade nos caras aqui Beleza, só aumentou a honra só Destruir Eu não vou sabotar vizinho aqui O cara tá louco pra sabotar ali, né? Não, não sabota ninguém ali não, bicho Nós temos que melhorar esse castelo aqui agora Vou botar automático Na real não precisava ser automático, né? Tira do automático E vamos fazer as paradas aqui, ó Com nossos atendantes Ah, ele tá fazendo um dever Mas tudo bem Vamos lá A gente tá conseguindo aos pouquinhos, hein? O clã... O clã Miosho tá cada vez mais fodido Aqui tem um porto pra gente poder usar daqui a pouco Eu queria cavalo, bicho Eu queria Pocotós Pra ter Pocotós... Ah, o cara tá pegando aqui, ó Ele vai pegar aqui e a gente vai poder ter Pocotós aqui Perfeito Vamos ver se eu consigo fazer o cara extrair Esse cara não tá querendo vir pra gente Qualquer castelo por... Cinco anos Vinte Pronto Eu prometo que ele vai ser Lorde Eu tenho 12 meses pra transformar ele em Lorde de algum castelo aqui Eu vou deixar ele aqui Daqui a pouco ele vira Lorde Deixa os caras terminarem a construção Beleza, clã Otomo Ainda não Só temos dois meses de amizade com o clã Otomo Eu vou querer fazer um porto aqui Ahn... Incitar Incitar é uma boa Sabotar aquele cara ali Vamos sabotar geral aqui Enquanto ele estiver ocupado Eu vou recuperar esse lugar aqui que é meu Opa O castelo Sogo Agora é um castelo de defesa Perfeito Vamos capturar aqui que é nosso Isso aqui é nosso Esse cara Ah lá O Shogunato Vamos fazer uma amizade com o Shogun Agora eu sou amigo do Shogun, maluco Eu posso mandar o Shogun atacar os outros Se ele for me... Se o cara for me atacar Eu vou guardar uma grana O cara está mandando eu colocar uma política System Reform em nível 2 Acho que é melhor, não é? Permite a troca de um Land Holder Vamos pegar System Reform em nível 2 Que é boa Ah, essa daqui eu não sei Opa Dá pra pegar Gunnery Instruction, galera Eu só vou pegar ela Porque durante o cerco Nossas torres de arquearia vão virar É... Torres de artilharia Isso vai ajudar muito, gente Eu preciso de Pocotós, no caso, né? Vamos lá Renova Renova a aliança com o Clão Otomo Lord Dominion Beleza Adicionar um porto aqui Vamos botar um carinha pra fazer aqui Ele tem uma cara de cavalo, esse maluco Daqui a pouco a gente vai roubar o cara ali Boa O condado aqui é meu Perfeito Pronto Perfeito, maluco Maravilha Perfeito, cara Daqui a pouco toda a Chicoco será minha Falta dois castelos só, galera Um, dois Pra gente unificar toda a ilha Cara, que foda Eu pensei que a gente fosse apanhar do começo ao fim Mas a gente tá conseguindo Eu vou desfazer a diplomacia com o Clã Suzuki Não vale a pena, não É muito fraco pra valer a pena Diplomacia com Mori e Otomo Só A partir de agora Apenas Vamos pegar as políticas importantes aqui Invadiu e vai tomar tiro Invadiu e vai tomar tiro, meu amigo Target Não, não vou atacar lá em cima, não Não é meu objetivo, não Arrasar também não é meu objetivo Arrasar o vizinho também não é meu objetivo Vamos roubar os caras daqui, ó Tem pouca lealdade Eu preciso de oficiais Do meu lado Será que eu consigo tomar mais um castelo do Clã Inimigo? Todo mundo ganhou mil de honra, bicho Mil de honra é honra pra cacete Arrasar o vizinho também não é meu objetivo Arrasar o vizinho também não é meu objetivo Arrasar o vizinho também não é meu objetivo Menos comércio e mais comida? Acho que não, né? Já tá na hora Aumenta o número de soldados E diminui o número de comida Acho que seria o melhor A gente vai precisar fazer um baita de um ataque no nosso inimigo daqui a pouco Beleza, perfeito Liberamos o sistema postal Que aumenta o range da nossa facção O alcance, né? Mas não vai adiantar nada Não ajuda isso Dias de provisão talvez seja bom Infraestrutura de defesa talvez Irrigação Comida Quer dizer, bodyguard formation Defesa Eu vou pegar a defesa pra poder melhorar Melhorar o castelo Os castelos que a gente já tem, né? É a única coisa que vale a pena Será que seria uma boa já começar a atacar aqui? Esse cara já tá planejando um cerco É a impressão minha O Lorde não está presente Vamos lá Target Eu tenho 76 soldados inimigos contra 69 mil Vambora A invasão vai ser total Vamos preparar a militarização O que esse cara tá fazendo aqui? Ah lá, mais um cara Eita, tem um cara doente Apontar substituto Ah, tem uns caras aqui pra lutar aqui, né? Vamos lá Um atendante Beleza Beleza Tem uns caras aqui que estão meio mal das pernas, né? Ah, clã Matsudairai numa rebelião Ah Esse cara acho que matou o pai O vice-rei do Japão Fuyo Iazu Morreu Yoshi Miyoshi Sucedeu O Nagayoshi Caraca, bicho Nagayoshi Miyoshi Morreu Agora é a hora de invadir o castelo do cara, né? O Sorin Dosetes O Otomo mudou de nome pra Dosetes Vamos lá Vamos refazer os prédios aqui Começou a aparecer umas mariposas no meu quarto aqui Puta merda Tomara que não fique atrapalhando o vídeo O microfone aqui Que essas porra fica no microfone O microfone é... Ele... Ele brilha Ele pisca Caramba, matei o cara Capturamos o oficial do cara? Quer trabalhar pra mim? Não vai querer? Ah, cara Seria bom esse cara trabalhar pra mim Dominion Vamos colocar ele pra trabalhar em algum lugar aqui, ó Pronto Vinte anos trabalhando aqui Vai lá, maluco Ae Dê-me uma terra pro cara aqui Será que deveríamos tirar aqui o cerco? Vamos remover A porradaria vai estancar aqui Ah, Shimizu O clã Shimizu é ignorante, hein? Eles nunca quiseram ser nossos amigos Agora eles vieram sabotar a gente aqui Alguém do Shogunato veio oferecer reforço, né? Eita, cinemática O que vai rolar? O incidente de Hiroko Ah Eu acho que eu já vi isso Hum A influência do clã Miyoshi chegou na capital Desde a morte de Nagayoshi Shogun age como se Nós não existíssemos Ah, eles tão putos Isso aqui a gente já viu, galera Aham Eles tão putos porque o Shogun tá do lado do clã Miyoshi Os rumores de que o trio Miyoshi Ah, Rizamichi Matsunaga Queria Ah Tomar o Tirar a vida do Shogunato Se tornou um segredo entre os membros do clã Ah Que bando de tolos Depois de reinar sobre a capital O clã Miyoshi Ah Foi jogado em caos por causa da morte de um homem Ah O Shogun Só precisa ser uma peça decorativa Não tem porque ele fazer mais nada Ou alguém fazer algo com ele Hum Sujando os nomes deles Assassinando o Lorde deles Não vai Não vai gerar nada É só Uma preocupação Que o meu filho Rizamichi Ah Jogou por aí Maluco A situação piorou Depois de alguns dias Ah O trio Miyoshi Ah Foi pra capital apelar para o Shogun Para que Yoshitero vivesse A disputa no entanto Rapidamente virou uma briga E eventualmente uma batalha que ninguém antecipou Malditos sejam esses Miyoshi Você acharia Que tal casa como a minha fosse fraca Venham e encontrem suas mortes Prepare-se Shogun Alguns acreditam que o soldado Miyoshi Teve dificuldade em atacar Yoshitero Porque ele estudou Ele estudou Ah O Yoshitero treinou para ser espadachina Porque o Yoshitero treinou bastante com a espada Mas Foi só questão de tempo Vendo os números do inimigo Ah E ninguém mandou reforços para o palácio E Yoshitero ficou cansado De lutar Contra os soldados Ah Morrer assim Ao invés de ver o Shogunato ser restaurado Que vergonha Mas minha espada vai gostar De ter matado muitos inimigos antes de eu cair Venham então Venham enfrentar sua punição por traição Vejam o que um verdadeiro espadachim pode fazer Caraca A capital Na residência de Fujitaka Hozokawa No palácio Malditos Miyoshi e Matsunaga Infelizmente Não pudemos ajudar o Shogun As forças Eles cercaram o palácio As forças Miyoshi no caso Mandar reforços Não ajudaria em nada Como um retainer Precisamos olhar para o futuro O Shogunato Ashikaga deve sobreviver Vamos para o templo Kofokuji Em Nara O irmão do Shogun Kakukei Ichoen Está lá Não vamos permitir Que a linhagem sanguínea do Shogun Acabe Todos em Yamato Incluindo Nara Estão sobre A influência de Hisahide Matsunaga Kakukei Vai ser morto Se deixarmos ele lá Precisamos prevenir isso Esse evento Se tornou conhecido Como O Incidente Eiroku O 13º Shogun E o osteiro 13 Acho que seria 30 Ou 13 Da linhagem Ashikaga Foi morto E o governo Parou de funcionar Meu amigo Esses tolos Conseguiram Desonraram Foram desonrados Ao matar o seu lorde Os nomes deles Serão para sempre Sujos Em pensar que Hisamichi Seria seduzido Por aqueles Furões Em aceitar Um assassinato Contra o Shogun Agora o clã Miyoshi Não sabe para onde ir Mas o mundo É um lugar Imprevisível Por causa do envolvimento De Hisamichi No assassinato Um rumor Se espalhou pelo país De que Hisahide Matsunaga Era o mestre Por trás disso tudo Caralho Ele se fudeu O povo diria Que era tudo Um esquema Ah Para enterrar O líder do clã Nagayoshi Mas Hisahide Tinha Era o tipo Que tinha infâmia A sua vantagem Ainda assim Ah Sendo acusado Da morte do Shogun Ele ganhou o ódio De muitos Daimiyoshi Caralho Enquanto isso Ah Miyoyoshi Ah Tomou O trio Miyoyoshi Tomou o controle Da capital Mas a sua relação Com Hisamichi Logo começou A fraquejar Tendo perdido Seu inimigo comum O trio Miyoshi Logo É Ficou em oposição Contra o clã Matsunaga Ah Liderado por Fujitaka Ozokawa O antigo Retainer Ah Que o Shogunato O antigo Retainer do Shogunato Ah Eles resgataram O irmão de Osteiro Kaku Que retornaria Da sua vida Secular E pegaria o nome De Yoshiaki Ashkaga O novo Shogun Caralho O clã Miyoshi É uma sujeira É uma sujeira É o clã Mais sujo Que existe Ah Vamos Destruir aqui Pra poder invadir Dá pra fazer rumor Contra o Shimazo Dá Cara Que sujeira Bicho Esse clã É o mais sujo Do Japão Galera O mais Porco Do Japão Traíra Só tem gente Desonrosa O que que o Shimazo Fez comigo Cara Olha isso O Shimazo Prejudicou A minha marcha Bicho É um filho Da puta Acabou Com a comida Aqui Eu não vou poder Marchar com meu Daimyo Por 81 dias Aí o cara Me ferrou Bonito Vamos lá Vamos marchar Vamos marchar Com todo mundo Que pode Marchar 31 dias Esse cara Aqui Quanto soldados Teremos Caramba Eu vou ter Pouco soldado Pra lutar Contra o inimigo Eu acho Deixa eu vir aqui Agora não Esse cara Aqui agora não Agora não Eu acho que é uma boa Esperar Vamos esperar O nosso Daimyo Vim Pra poder Marchar Vamos mandar As tribos Vamos mandar Todas as tribos Aqui Pra eles Conseguirem Brigar Com os caras Ali O cara Tá doente Vamos fazer Amizade Com o Clamore Empregar Vamos empregar Um aleatório Aqui Chegou um cara Eles querem Reforços Cara Não posso Sete mil soldados Pra ajudar Ali Tá Eu vou Eu vou mandar Só pra Eu vou mandar Porque O Clam O Clam O Clam Mori É parceiro Vai lá Eu vou mandar Esse cara Ali ajudar Vai lá Beleza Quebramos Aqui O castelo Tá faltando Dinheiro Pra extrair O maluco Mas já já A gente consegue 1200 A gente vai precisar Pra Lutar Aqui Aqui Já já A gente tem O número De soldados Vamos vir aqui Beleza Cara Recua Ou briga Acho que é melhor Brigar Não é? O cara não tem comida Pra ficar indo Olha lá Ele não tem comida Pra sair do castelo Pra defender Virar Virar amigo Amigo da tribo Ou extrair Vamos extrair O cara ali Vamos tentar fazer um Covert Ops Aqui no castelo Vamos incitar Tudo chance Tudo chance Alta Aqui Isso aqui Vai ajudar Mais Vamos lá Ah lá O cara Consegui um cara novo Pra servir Pra servir O clã Beleza O cara da tribo Apanhou ali Mas já já Ele vai voltar O clã Mioshi Nem tá vindo Se defender Cara Agora Eles tão vindo Oito dias Pra gente Marchar Aqui Já pode Marchar Quando eu tiver Os soldados Eu vou Marchar Por enquanto Não Deixa só As tribos Ei Tornado Nossa Pegou no clã Mori E no inimigo Deles Ali em cima Eu não vou Arrasar Nada Por enquanto Virar amigo Da tribo Aqui Virar amigo Da tribo É importante Deixa eu ver Um negócio Aqui Não consigo Fazer O estábulo Porque não tem Como fazer Pocotó Não tem Pocotó Pesquisado Aqui Acho que já Tá na hora Da gente Tretar Aqui A gente Mandou Um cara Pra cá Ele tá Chegando Ele tá Chegando Aqui Cadê O cara Acho que Ele já Até Apanhou Uai O cara Que eu Mandei Pra cá Tá Onde O cara Que Eu mandei Um cara Pra ajudar E não sei Onde Ele tá Ok Vamos mandar Os cara Os cara Pra briga A gente Tá matando O cara Ele tá Ficando Sem comida O cara Não quer Ser extraído Vem pra Nós Maluco Ele quer Um castelo Na linha De frente Vai lá Pronto Se eu capturar O castelo Ele é teu Se eu capturar É teu Beleza Coloquei ele Na linha De frente Se ele vai Virar Lorde Ou não Ele quer Ser Lorde Né Essa vai ser A batalha Galera Vamos lá Essa vai ser A porrada Porradaria Boa Vamos adicionar Um porto Aqui Maluco Porradaria Suprema Nunca foi tão rápido Tomar esse lugar Aqui Por causa Da revolta Vamos acabar com o cara Aê Dá pra quebrar O cara Na porrada Vamos lá Vamos lá Um Tudo bem Aê, vai acabar rápido, não vai? Vai acabar bem rápido isso aqui. Eu não sou quase simples, não vai? O que foi que aconteceu? Aqui. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu vou passar-lhes. O que ele deve ter? O que é isso? A gente está atirando daqui de cima. Vai acabar. Eu não quero destruir o objetivo. Eu não quero destruir o objetivo agora. Eu quero matar ele. Se a gente destruir o objetivo... É melhor a gente matar o cara, né? Eu não quero destruir o objetivo. Eu não quero destruir o objetivo. Eu vou destruir o objetivo agora. Eu não quero destruir o objetivo. Morre logo aqui o velho. Caraca, o velho... Ai, morreu. Agora é o seu destino. Eu tenho aqui. O velho não morreu, cara. O velho está correndo ali. Boa, ganhamos. Acabou. Não tem mais castelo aqui. É nosso. Acabou. Aê! Bom, galera. É o seguinte. Essa gigantesca força de inimigos aqui que está vindo para cima... Nós vamos enfrentar no próximo episódio, tá? No próximo episódio de Nobunaga's Ambition Awakening. Nós vamos estar enfrentando esses inimigos ignorantes aqui que estão vindo para cima. Esse velho aqui consegue chegar lá. O velho consegue chegar. Olha que maravilha. O velho consegue chegar. Olha que maravilha. Eu vejo vocês no próximo episódio, que é quando a gente vai estar lutando mais uma batalha foda contra o clã Miosha aqui. Vamos estar tomando o último castelo aqui da ilha aqui. E depois esse outro pequeno aqui. Esse vai ser difícil, tá? Próximo episódio inteiro eu vou ter que me preparar para tomar esse castelo aqui. Não porque ele é muito desenvolvido, mas porque está muito perto dos inimigos aqui. Fui!